Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem é o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem é o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem é o amor teu Sabes que não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem é o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Eu ainda tô aí, dentro do seu coração